Boa tarde, amigos da Rede Amparo, com muita alegria que nós estamos então começando a nossa nona semana da campanha Rede Amparo Responde. E essa semana nós estamos começando a falar de um tema bastante difícil na doença de Parkinson, que são os sintomas psiquiátricos, que podem se manifestar principalmente nos estágios mais tardios da doença de Parkinson e afetam profundamente não só a qualidade de vida das pessoas que estão vivendo com Parkinson, mas dos seus parceiros de cuidado, dos seus familiares, porque essas alterações causam muito estresse, elas de fato causam muita insegurança, muito nervosismo, não só na pessoa com Parkinson, mas como também quem está ao seu entorno. Então, ele é sempre um assunto muito difícil, certo? A gente responde, a gente usou então como base para essa resposta a pergunta de uma amiga da Rede Amparo, que tem sofrido então com as alucinações que, pelo que ela conta, estão se prolongando durante toda a noite do seu marido e, obviamente, essas alucinações não estão deixando nenhum dos dois dormirem numa situação de estresse. Bom, eu usei então, para responder essa pergunta, uma revisão recente sobre esse assunto, sobre as psicoses na doença de Parkinson e a primeira informação é que varia muito o percentual de pessoas que relatam esse problema conforme o estudo. Então, se é um estudo que inclui apenas pessoas em estágios mais avançados, esses números são muito altos, né? Então, esses números podem chegar a mais de 70%. Se esses estudos incluem uma gama maior de pessoas com Parkinson, esse percentual pode se reduzir para 20% das pessoas com Parkinson. Então, a gente sabe que é um percentual significativo, mas que varia conforme o perfil dos pacientes incluídos nesse estudo. Bom, quais são as alterações mais comuns? Pelos estudos, a mais comum de todas são as alucinações visuais, ou seja, seriam as pessoas que estão acordadas e que veem coisas que não são reais. E essas coisas, aparentemente, elas têm uma uniformidade, elas têm alguma coisa em comum. O tipo de alucinação mais comum são com animais, animais incluindo insetos. Então, essas pessoas podem, por exemplo, durante a noite, como é o caso dessa amiga da rede Amparo que nos escreve, podem falar que estão vendo animais ou insetos que não são reais dentro do quarto e com isso ficam ansiosos, ficam aflitos e não conseguem dormir. Esses animais, esses insetos, eles podem tanto estar parados como também estar passando. Então, também tem essa variação entre animais, entre visões que estão ali paradas dentro daquele ambiente ou que estão em movimento. O segundo, a segunda alucinação visual mais comum envolve pessoas e muitas vezes crianças. Às vezes, é mais comum alucinações com crianças do que com adultos e que também está da mesma forma. Então, elas são muito perturbadoras porque elas podem, essas pessoas podem relatar que estão vendo pessoas ou crianças dentro do quarto, dentro daquele ambiente e ficarem, então, perturbadas com isso, ficarem aflitas com isso. E também os seus parceiros de cuidado, os seus familiares, também acabam ficando numa situação de estresse porque não sabem lidar com aquela situação. Além disso, você pode também ter alucinações que são auditivas, ou seja, escutar sons que não são reais e podem até ser olfativas, sentirem cheiros que não são reais, ou aquelas que a gente chama de sons sensoriais. Ou seja, as pessoas, elas falam que elas percebem que tem, apesar de elas não verem, é que elas percebem que tem mais alguém no quarto, elas percebem que tem um animal no quarto, mas elas não têm a visão dessas pessoas. Então, essas seriam, de fato, as mais comuns, certo? Além disso, a gente tem outros espectros de alterações psiquiátricas, de psicoses, que envolvem, por exemplo, manias persecutórias, então, que tem algum familiar roubando os pertences dessa pessoa, às vezes são ideias de ciúmes que estão sendo traídos, então, existem também esses tipos de psicoses, tá certo? Bom, o importante é que, na maior parte dos casos, o tratamento é, de fato, com o uso de medicações. Então, tem várias, então, o primeiro passo é um ajuste nas medicações que já estão sendo utilizadas, para que se veja se é possível que a conclinação da medicação esteja favorecendo essas psicoses. Então, o primeiro passo seria uma revisão e um ajuste nas medicações atuais. O segundo passo seria introduzir medicações próprias para alterações psiquiátricas, então, você começar com o médico ou começar a indicar algumas medicações que são específicas para essas alterações psiquiátricas e os estudos mostram também, sugerem também, que apesar de ainda não haverem muitos estudos, o tratamento que a gente chama de multiprofissional seria o mais indicado, ou seja, além da medicação, se fazer, por exemplo, uma psicoterapia, ou seja, você ter um acompanhamento de um psicólogo e parece que, particularmente, as terapias cognitivo-comportamentais têm mostrado um resultado mais positivo, certo? Outras modificações que também não envolvem medicamentos que também são sugeridas para esses casos são, por exemplo, a revisão da função auditiva, então, muitas vezes, por exemplo, se a pessoa está escutando um ruído no ouvido, isso pode ser confundido com uma alucinação ou pode desencadear uma alucinação, então, a revisão, então, está a função auditiva, como também está a visão visual, ou seja, alguma distorção na visão que também esteja favorecendo essas alucinações. Então, além da medicação, a psicoterapia e a revisão também está a função auditiva e está a função visual. Eu encontrei um estudo falando sobre musicoterapia, no controle também dessas, com um apoio, um tratamento patiurante dessas psicoses, músicas que poderiam, então, acalmar, músicas que tragam alguma sensação de paz, de pacificação para essas pessoas poderem relaxar e ficarem menos sujeitos, então, ao estresse dessas psicoses, está certo? Então, primeiro, revisão da medicação atual, depois, uma verificação se seria ou não o caso de se introduzir medicações próprias para essas alterações psiquiátricas e, junto com isso, essas terapias atuvantes, que seriam, então, a psicoterapia, com destaque, então, porque a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, essa revisão, então, da função auditiva e visual e, talvez, como uma promessa aí, precisamos de mais estudos para explorar essa possibilidade, o uso de musicoterapia. No momento, é o que a ciência tem para nos mostrar. Ok? Obrigada, até amanhã com outra, respondendo uma outra pergunta.